Que bom seria ter Seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma sei porque Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou Procurar Não quero amar a mais ninguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Se você não voltar Vou sozinha ficar Solidão vai morar Comigo Vou viver Vou viver Infeliz Pois o que Sempre eu quis Foi viver Contente 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 Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho Meu bem É você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem É você Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor